Os turistas que estarão no Brasil no ano que vem para a Copa do Mundo devem gastar cerca de 25 bilhões de reais. Quantia que vai superar o investimento público feito para o evento. A conclusão é de um estudo inédito da Embratur. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Para você ter uma ideia, o montante gasto pelos turistas que vai ser gasto pelos turistas na Copa do Mundo equivale a 30 vezes o que os turistas gastaram na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro no mês de julho. Sobre esse assunto eu converso agora com Vicente Neto, assessor especial da Embratur, para dar mais explicações. Boa noite, assessor. Bom, esse estudo feito e agora? E como é que vocês vão usar esses números para um próximo passo? Os dados são animadores e revelam o acerto na aposta feita pelo governo em trazer os grandes eventos esportivos, os grandes eventos culturais e a Jornada Mundial da Juventude para o nosso país. São dados que revelam a importância da vinda desses investimentos em função do impacto econômico na cadeia produtiva, em função do legado social que deixa para o nosso país, em função do reforço de imagem do Brasil no cenário internacional e, particularmente, pela presença de pessoas que vão conhecer um país novo, um país inovador, um país com a economia sólida e com a democracia que se renova. Você estava me dizendo que esse valor foi calculado em base em 10 dias de estadia do turista, né? Como é que foi feito esse cálculo? Pois é, com a experiência da Copa das Confederações, da Jornada da Juventude, olhando também outros eventos, como a Copa do Mundo da África e da Alemanha, nós chegamos à conclusão de que nós teremos um impacto maior do que tinha sido imaginado durante a Copa do Mundo de 2014. Porque os turistas tendem a ficar no país por um período médio de 10 dias, a circulação no Brasil em várias cidades-sedes será estimulada pela Embratur, pelo Ministério do Turismo, para que os turistas possam acompanhar o seu time, mas também circular e conhecer as belezas naturais, culturais, conhecer o nosso povo. E, a partir disso, nós temos um gasto médio de dinheiro que será deixado pelos turistas em nosso país, cujo número acaba de ser divulgado, próximo a 25 bilhões de reais, que é um número realmente que causa um impacto econômico e na cadeia produtiva bastante significativo. Agora, a ideia é manter esse turista por mais tempo aqui no Brasil? É o desafio, que ele fique e que ele venha. Na Jornada Mundial da Juventude, cerca de 90% dos turistas entrevistados disseram que querem retornar ao nosso país, em especial aqueles que não conheciam o Brasil. Então, é um desafio trazê-los de volta, garantir a fidelização, trazer divisas para o nosso país, no momento em que o mundo está em recessão e o nosso país está com muita possibilidade de crescimento e o turismo é uma fonte inesgotável de riquezas e de divisas. Tá certo, assessor. Muito obrigada pelas explicações. E segundo esse estudo da Embrator, 18 bilhões de reais seriam gastos por turistas brasileiros e os outros 6 bilhões, pouco mais de 6 bilhões, pouco mais de 18, esses 6 bilhões seriam gastos por turistas estrangeiros. Mais informações você encontra no site do Ministério do Turismo.